O Divino já está no local onde essa estrutura de lojas, aí, essa estrutura desabou aí na frente. O Divino só me confirma, é Independência ou no Colina Azul? Oloares, bairro Independência, Avenida Independência, com imagens aí do Sidney Almeida, a gente acompanha, né, a destruição aqui, né, de uma série de marquises, né, de lojas aqui. A gente tem loja de instalação, de atacado, de bombas, tem de um espaço feminino para sobrancelha, enfim. Olha só como ficaram as marquises, né, da loja aqui, o concreto caído aqui no chão, muita estrutura metálica retorcida. Os bombeiros aqui presentes aqui, a área foi meio que isolada, mais cedo o SAMU teve aqui presente, fazendo o resgate da vítima. Vamos conversar com o Tenente Machado, dos bombeiros, que vai trazer mais detalhes para a gente. Tenente, boa tarde, estamos ao vivo no Balanço Geral. A viatura foi acionada por volta de que horas? Boa tarde, boa tarde a todos. A viatura foi acionada por volta de meio dia e 30, e nós chegamos aqui o mais rápido possível, estávamos perto, né, a viatura nossa foi a primeira a chegar, dos bombeiros, e já estava aqui uma equipe do SAMU, composta de uma unidade de suporte avançado, atendendo a vítima que estava debaixo dos escombros. Que quando nós chegamos, ela já havia sido retirada por terceiros, e aparentemente essa vítima está em estado grave. Tanto é que foi necessário fazer a intubação aqui dentro da viatura para prosseguir o transporte ao hospital. É um senhor com mais de 50 anos de idade, provavelmente estava executando um serviço ali de reparo na marquise de uma das lojas, é isso? Exatamente, pelo que nós levantamos, se trata de um senhor de mais de 50 anos, estava fazendo um serviço de manutenção das calhas aqui, da estrutura, e essa estrutura veio a cair, né, colapsar com ele aí, derrubando todo esse espaço todo aqui de marquise que caiu junto. Quando a equipe de socorro chegou então, ele estava inconsciente e foi necessário então entubar essa vítima para ser levada para atendimento no hospital? Exatamente, foi necessário realizar a intubação. A vítima, pelo que nós observamos, com politrauma, né, e foi necessário a equipe médica do SAMU realizar a intubação para que pudesse transportar ele ao hospital o mais rápido possível. Os ferimentos foram bastante delicados porque essa estrutura caiu sobre, né, esse senhor, é isso? Exatamente, a vítima estava debaixo do escombro aqui, da parte mais pesada aqui da alvenaria, estava debaixo. Como você pode ver aí, foi necessário um esforço aí do pessoal, dos vizinhos aqui da comunidade para conseguir retirar ele até que nós chegássemos. E nós chegamos, ele já havia sido retirado, né, já estava aos cuidados da equipe do SAMU, e nós aqui estamos fazendo esse processo aqui de segurança, né, de preservação, olhando se tem mais alguma vítima. As pessoas que estavam presas dentro aqui das salas, né, dos locais... As salas estavam funcionando, estavam normalmente abertas. Sim, sim, estava funcionando, inclusive nós chegamos, tinha várias pessoas nas salas, presas, né, porque não sabia da gravidade aí, da energia ligada, e nós fizemos esse trabalho aqui de evacuação dessas vítimas com segurança. E estamos aqui aguardando uma equipe da Equatorial para concretizar aqui o desligamento da rede geral para que tenha aí os novos procedimentos. A gente consegue observar, inclusive, Tenente, muitos fios arrebentados, né, fios pendurados aqui, né, da rede elétrica. Então a Equatorial foi acionada, então, para fazer o desligamento para evitar aí outros incidentes. Exatamente. Estamos aguardando a Equatorial para eles confirmarem esse desligamento, né, para que não tenha nenhum risco de outra vítima, de repente, sofrer um choque elétrico, algum tipo de acidente aí devido a essa estrutura que está, com vários fios aí esparramados, fios de energia, fios telefônico, fios de internet, vários fios aí que estão aí. A gente não sabe de onde pode estar vindo uma corrente elétrica aí, então precisa da presença deles. Essa área foi isolada, não é possível transitar aqui pela calçada. Tem uma viatura dos bombeiros aqui no meio da rua, tem também viaturas da Secretaria de Trânsito. Então a orientação para o motorista, Oluares, é tomar bastante cuidado, vir com atenção, com calma, porque parte da via aqui está com o trânsito interditado, né, Tenente? Exatamente. Parte da via foi fechada, né, fechamos aqui devido a cúmulo de pessoas passando. Então está fechada essa parte da Avenida Independência, até que a gente torne esse local mais seguro. O Oluares tem pergunta, pode falar, Oluares. O Divino, eu, certamente, quem está vendo agora está muito curioso, né, porque não está chovendo, não é época de chuva, não é época de ventania, né. O que aconteceu? Qual foi a dinâmica desse acidente para derrubar a Marquise, né, a cobertura da frente de tantas lojas ao mesmo tempo? O bombeiro tem essa informação de como que é, de como foi a dinâmica aí desse caso? O Oluares está comentando, Tenente, que todo mundo está curioso para entender exatamente o que aconteceu. Claro que está muito no início ainda, vai ser feita uma perícia, uma investigação, mas assim, a gente não está no período de chuva, não teve uma forte rajada de vento. O que pode ter acontecido que provocou esse desabamento em série, né, dessas Marquises, dessas lojas? O Luares, pelo que nós levantamos aqui, Oluares e a todos os telespectadores, esse senhor, ele estava fazendo aqui uma manutenção ou uma troca do rufo, que é essa estrutura metálica aqui, que vai fazer o impedimento, né, a impermeabilização das águas da chuva. Parece que ele estava fazendo esse tipo de serviço, de retirada, e esse rufo, ele é ligado, né, entre a parede e o telhado. E pelo que nós vimos aqui, são levantamentos, parece que ele foi tentar retirar esse rufo, e aí a estrutura veio a desabar, porque houve algum abalo quando ele foi tentar tirar esse rufo aí. Você pode ver que esse rufo, ele é interiço, né, de um lado, no outro aí da construção, e aí houve esse abalo aí da estrutura, da Marquise, e veio a cair tudo. A gente consegue observar aqui pelo menos seis lojas, né, atingidas, Tenente. A gente tem ali, inclusive, um consultório de acompanhamento psicológico, né, de nutrição. Tem também ali atendimento para bombas, né, tem espaço feminino com design de sobrancelhas. Pelo menos seis lojas atingidas, então. É, exatamente. E a gente vê que é uma estrutura que atingiu várias lojas, né, e graças a Deus só uma vítima poderia ter mais vítima, porque tinha várias pessoas dentro da loja, assim como nós chegamos, precisamos de evacuar todas as pessoas que estavam isoladas lá dentro. Então, assim, tivemos essa ruptura, né, essa queda aí, mas graças a Deus foi apenas uma vítima, né. Como é uma calçada, poderia estar passando, de repente, outra pessoa e ser vítima dessa situação aí, desse acidente. E sexta-feira, em horário comercial, né, muita gente poderia estar aqui fazendo uso aqui desses serviços aqui. Felizmente, não tivemos aí outras vítimas. E a gente observa também aqui, né, a quantidade de concreto, né, os blocos inteiros de concretos aqui no chão. Se isso cai sobre alguém, o ferimento pode ser muito grave, né, Tenente? Com certeza. Se uma estrutura dessa cai sobre alguém, o ferimento seria muito grave. Até porque a única vítima que nós tivemos, né, é que a estrutura caiu sobre ela e ele saiu aí em estado grave. Teve que ser entubado na viatura. Então, daí a gente vê a gravidade e o perigo que foi isso aqui, esse acidente. O que poderia causar se tivesse, né, outras vítimas aqui. Eu agradeço o Tenente Machado pela entrevista, Oloares. Deixa eu só pegar uma palavrinha do Flávio. O Flávio trabalha no restaurante ao lado aqui. E você ouviu a barulheira que foi na hora que aconteceu o desabamento aí, né, Flávio? Boa tarde. Sim, a gente trabalha aqui no restaurante ao lado. E foi um barulho muito forte. A gente assustou muito. E quando a gente saiu aqui para olhar o que tinha acontecido, a gente viu a estrutura toda caída e alguém gritou. Tem um rapaz lá de baixo. Tem um rapaz lá de baixo. E a gente muito apavorado. Muita gente já estava perto aqui. Talvez umas dez pessoas pelo estrondo que deu. E a preocupação nossa na hora foi só ajudar. A gente até correu risco. Eu queria até pedir o Oloares aí, para alertar a população, que a gente correu risco, porque a gente não pensou que pudesse ter energia no local. A gente só pensou em ajudar. E a gente levantou, tirou os escombros, para que o rapaz pudesse respirar. E eu fui um dos que cheguei também no primeiro momento. E ele estava desacordado. E a preocupação nossa realmente era livrar ele dos escombros. Obrigado, Flávio, pelo relato. E, Oloares, a gente continua acompanhando, então, o trabalho dos bombeiros aqui na região, reforçando mais uma vez aí essa recomendação para os motoristas que forem passar aqui pela Avenida Independência, no bairro Independência, tomarem cuidado. Parte da pista está interditada. E a gente continua aí em contato também com a equipe de socorro dessa vítima. Esse senhor que tem mais de 50 anos de idade, que ainda não foi passado para a gente a identidade. Mas estamos em busca, então, para saber qual é o estado de saúde, para qual hospital ele foi levado. E assim que a gente tiver essas informações, a gente volta atualizando esse caso, Oloares. E eu recebi a informação, Divino, que ele foi levado para o UGO, né? O hospital de urgências, o hospital de urgências aqui em Goiânia. Mas a gente continua aí buscando mais informação. Divino, daqui a pouco a gente volta aí para a gente atualizar a informação. Talvez até alguma câmera de segurança, né? Possa ter registrado, porque eu fiquei, eu fiquei aí curioso. Porque olha a quantidade de fachadas que caíram, né? Caíram, né? E a gente vê aí, realmente é complicado. Então parece que tudo aconteceu por causa da queda dos tijolos dessa parte alta, onde estava mexendo no chamado rufo aí, né? Obrigado, Divino. Até daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes para você.